Quero que risque meu nome da sua gente Ai Augusto, você é formado em Direito, mexe com a equipe de benda Você vai fazer um monte de coisa, vai ficar mexendo com um videozinho na internet? Vou, vou sim E aí? Oi, eu sou o Augusto, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Eu sou o Augusto Rodrigues, esse é o meu canal de dicas, crescimento pessoal É o domingo-feira, todo domingo-feira tem vídeo de zoeira Então se eu já merecer, já se inscreve nesse humilde canal E ative o sininho, porque eu descobri que se você ativar o sininho O Youtube não avisa que tem vídeo, mesmo se você tiver inscrito no meu canal Vamos lá Toma cuidado com os sabotadores de sonhos Vamos lá Existe energia positiva e existe energia negativa Foi comprovado cientificamente que nós somos energia E até mesmo muitas religiões que antes não acreditavam nisso Estão vendo isso Até mesmo alguns fatos sobre Jesus Cristo, sobre energia Só que isso é tema para outro vídeo Vamos lá Existem pessoas Igual tem o último vídeo que eu fiz, já está até passando aqui Que é a técnica do funilamento de amizades Que é o seguinte Saber as pessoas que você tira e coloca na sua vida E uma delas é o seguinte As pessoas que te jogam para baixo, eu falei nesse vídeo Que é o que? A pessoa Isso aqui já foi de amizade Que já é próximo Agora eu vou falar de pessoas abulsas Por exemplo Eu fui conhecer uma pessoa Numa época aí Aí rapaz, nos primeiros dias de conversa Ela virou e falou assim Nossa, mas você é formada em direito Tem equipe de venda Sabe fazer um monte de coisa Vai ficar mexendo com videozinho na internet Na época eu me segurei bastante Apesar de que hoje eu já sou um mini monstro Mas eu me segurei Por que? A pessoa não sabe o que você sabe A pessoa não sonha o que você sonha Então por que você tem que dar ouvido para outras pessoas? E outra coisa que vocês devem guardar uma frase para vocês Que serviu para mim, viu família? Esse vídeo já era para ter saído Que eu preciso blindar a vocês quanto a isso É o seguinte Não escute críticas construtivas De quem nunca construiu nada Caralho, o maluco é bravo Muita gente que não construiu nada Não faz nada Não sabe de nada Não estuda nada Não procura nada Não faz nada Não investe nada Não tem nada Quer saber Falar da sua vida De tudo Falar de tudo Sobre tudo Aí eu fui E me afastei dessa pessoa Porque não serve para mim Depois ela percebeu Que foi isso Veio pedir desculpa e tudo mais Perguntou a gente Poderia continuar E tudo mais Depois falei que não Por que? Porque para mim não serve Não serve Mas nem para ficar e tudo mais Não Eu sou do tipo que gosta De ter pelo menos um pouco de sentimento Para poder ficar com alguma pessoa É Isso é verdade Acredito quem quiser acreditar E eu acredito que mesmo se um dia Eu fosse um cara Que pegasse 10 mulheres Por semana Eu ia querer ter um pouco de sentimento Com cada uma Mas você tem para o outro Irão existir as pessoas Que vão fazer você Tentar desacreditar Que vão Pôr defeito em tudo Que você faz Que vai entrar na vida De vocês Porém Não dê ouvido Para essas pessoas Vamos supor Você quer abrir um negócio Aí você já tem um emprego Vai aparecer pessoas Que nem te conhecem Ou até mesmo Dentro da sua casa Da sua família Eu mesmo convivi com uma pessoa Quase 30 anos Que jogava para baixo Todos os dias Vai aparecer Ah você vai mexer com isso Não passo não Ó fulano de tal Mexeu Se deu mal Tá quebrado Perdeu dinheiro Deu depressão E o caramba Ó véi É só eu começar a gravar um vídeo Que aparece um carro De soco Vamos supor Eu tenho uma amiga aí A Sirlene Vidal Que tá sempre no canal Comentando Assistindo os vídeos Eu sei que ela abriu Um cachorro quente De alimentação lá Não comi ainda Mas brevemente farei Minha refeição livre lá Um beijo pra você Um abraço Sirlene Ela por exemplo Teve o empreendimento dela Eu tenho certeza Que pode ser Que chegou gente nela Falando Ai não vai dar certo Ai não tenta não Ai é melhor você mexer Com uma coisa mais concreta A gente tá passando Por uma pandemia E tal tal E tal tal Igual eu já escutei Quando eu fui trabalhar Com marketing multilégio Eu escutei Graças a Deus Há anos eu tenho renda com isso Comecei meu canal Eu escutei Tô mexendo com mercado financeiro Agora Tô pagando um ano De mentoreia Pra aprender direito Tô escutando De gente falar De tudo quanto é coisa De tudo quanto é fracasso E etc O que eu tô querendo lidar A vocês E também serve pra mim É o seguinte Não deixa as pessoas Jogar a frustração Dos sonhos dela Em cima dos sonhos Nossos Dos nossos sonhos Que é o que? Há 15 anos Dei vontade de montar Um canal pra mim E eu escutar as pessoas Que não valia a pena Se eu tivesse começado Há 15 anos atrás Hoje eu estaria bem melhor De tudo Enfim Mas talvez Na época Faltou a maturidade E a mente que eu tenho hoje Então é o seguinte Não dê ouvido Às vezes você só escuta Entra por aqui E sai por aqui Vou fazer um vídeo Que chama Outra técnica A técnica Do funilamento mental É Eu vou fazer esse vídeo Vai ter vídeo sobre isso Então é o seguinte Pessoal O tempo vai passar A vida passa muito rápido Eu acabei de perder Um amigo Uma amizade Que era o cara mais forte Que eu conhecia E ele faleceu assim Rápido De uma maneira Que ninguém esperava Apesar de que Ele estava doente A gente não esperava Que ia acontecer isso Então enfim É melhor a gente Tentar os nossos sonhos Correr atrás Chegar Uns 60 70 80 90 Se Deus permitir Viver até 100 anos Não sei Com saúde né Quem sabe E pensar que a gente tentou E lembrar Que eu estou Pega isso muito pesado Para falar agora E lembrar Quando eu estiver mais velho O que eu estou fazendo Aqui e agora Pelo menos me valeu Do momento Ou valeu Para algo Que vai acontecer No futuro A partir de hoje A partir de agora Pegaram esse pensamento Aí Meu Deus Agora eu arrepiei Agora eu arrepiei H H H H I Vocês estão entendendo Então arrisca sim Tenta sim Por que? Não existe instabilidade Vai ter vídeo sobre isso também Estabilidade não existe E essa pandemia E esse corona E esse vírus Veio aqui para estapear Nossa cara E mostrar que instabilidade Não existe E que a vida é curta E que a gente está aqui Por uma passagem mesmo Então eu gostaria De botar essa blindagem Na cabeça de vocês Eu queria muito Ter assistido um vídeo desse Quando eu era mais novo Eu teria começado Meus projetos antes Mas eu estou com 30 anos Ainda há tempo Se você está com 40 Há tempo Se você está com 50 Há tempo Se você está com 70 Há tempo E se você estiver com 90 Há tempo também Nem se você for morrer com 91 Você vai fazer um ano Daquilo que você queria fazer Tá bom? Pega essa visão aí Pessoal Se esforcem Esse vídeo ficou muito foda Graças a Deus Quanto Deus me der Força para estar aqui Falando umas coisas Boas dessas Pesadas Para levantar as pessoas E serve para mim também Teve um tempinho aí Que eu comecei a dar uma caidinha De novo Viu? Fiquei pensando Estou ralando Está demorando E tudo mais Mas não Sou honesto com vocês Eu considero vocês uma família E vou continuar ralando E tudo mais Porque É o que eu gosto E Deus abençoe Tamo junto família Se eu merecer Se inscreve nesse canal Tenho certeza Que tem algum vídeo aí Que vai te agregar Agregar muito Viu? Tamo junto E é nóis Forte abraço